Oi, meus amores, tudo bem? Oi, oi! Bem-vindos de volta ao meu canal e bem-vindos para quem não conhece ainda. Eu vim gravar um vídeo para vocês sobre de comprinhas na Shein. Eu fiz algumas compras e eu não abri nada, eu esperei para abrir com vocês. E vamos ver como que é, os tamanhos, se vai servir de mim, eu vou experimentar também, vou mostrar para vocês todas. Se quiserem também, eu acho que vou colocar o preço também, para ficar mais legal e vou deixar os links também embaixo na descrição. Então vocês dêem uma olhadinha na descrição, do que vocês gostarem, é só estar pegando lá que eu vou colocar tudo lá, tá bom? E... tem também uma comprinha que eu fiz para a minha prima, que foi um conjuntinho, eu mandei para ela, mas eu posso deixar para vocês também a referência e mostrar qual foi que eu já mandei. Mas antes de mandar, eu filmei e abri e mandei para ela ver, então eu posso colocar aqui para vocês verem também. Então, vamos começar abrindo pelos acessórios, então vamos lá. Aqui. Isso aqui, eu achei bem curioso, não sei se presta mesmo, mas eu vou testar ele lá no Instagram ou no TikTok. E... é basicamente assim, você vai colocar ele no limão aqui, ó, você vai colocar, rodar lá no limão, e depois ele vai espremer e vai sair o limão, vai sair tipo as gotinhas do limão. Então, é bem legal, assim, se dá para ver. Eu acho que dá certo. Eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Me segue lá no Instagram, tá? Olha, isso aqui é bem aleatório, isso aqui é bem aleatório, isso aqui é uma compra para... Eu comprei para a minha mãe, para a minha mãe usar, mas... É para você limpar a vaso, é uma escovinha que você limpa o vaso, ela é bem aquelas partinhas que, assim, das laterais do vaso, eu vou colocar também o link, e lá fala como é que usa, é bem legal. Achei bem interessante. Para limpar, assim, nas partes mais, é... Os detalhes, assim, sabe? Que não dá para passar com pano, alguma coisa assim. Bem legal. Achei bem interessante. Agora que eu estava mais esperando que chegasse, uma das coisas que eu estava mais esperando foi esse negocinho aqui para malhar, ó. Eu não sei nem usar. Mas eu comprei uma para mim e vou pedir o meu personal. Só sei que ela amarra aqui, ó. E... É para não machucar. Ó, deixa eu mostrar para vocês. E a mão... Acho que dá para ver. Está só o calo, olha os calos que está de pegar os pesos da academia. E aí eu comprei para mim, para poder usar e não fazer calo. E também tem hora que a gente não consegue pegar mais, porque esse negócio aqui é... Tipo assim, você consegue pegar mais peso, mas não pega porque está doendo e isso aqui protege a mão, entendeu? Então, isso. Boné. Ah, eu estava muito... Eu apaixonei. Eu estou numa vibe agora igual as gris, viu? Peguei das gris. De treinar de boné. E eu sei que tem uma menina no Instagram que foi por causa dela que eu comprei a calça e ela também usa boné, então... Eu vou... Ui, olha, para ir para a cabelinha. Achei que eu fiz. E espero que fique legal também, né? Ah, e ele é maravilhoso. Ele tem um material super top, olha. Se eu soubesse ter comprado mais cores também. Aí é só ajustar, olha que bonitinho. Bem gris, né? Aí eu vou ajustar para usar e treinar com ele, ó. Eu comprei preto porque preto combina com tudo, né? Então, vamos... Ô, gente, quem tem criança, sabe, né? Falar só a posição. Agora eu vou voltar a gravar aqui. Olha, gente, essa meia que eu achei a coisa mais linda para treinar. Minha prima pegou um e eu fui ousada e peguei um igual. E ele quer colocar o olho. Quer colocar o olho. Oi, gente, voltei. Coloquei a unidinha para dentro. Troquei a fralda, que eu acho que ele estava estressado, porque ele está com sono. Daqui a pouco eu vou colocar ele para dormir, para ver se ele deixa eu terminar de gravar. Olha, outra coisinha que eu comprei. Ai, eu estava onciada para chegar a essas coisas de academia. Olha esse top, que coisa mais linda. Olha, eu vou usar esse para vocês verem. Na verdade, eu peguei todos os tamanhos. É G, mas eu acho que é L, né? Lá é L. Olha o pano dele. Eu não sei se é transparente, mas parece ser transparente. Olha, meu Deus do céu. Ai, eu só não gostei que é sem bojo. Eu nem vi que era sem bojo, mas ele é muito bonitinho, ó. Vou experimentar para ver como fica, né? Mas, vamos lá. Agora, o que eu estava mais esperando foi essas calças. Não vou mentir. Olha que coisa linda. Três calças iguais, de cores diferentes. Olha essas calças. Eu estava muito ansiosa para elas chegarem. Também peguei também o G, que é ele, né? Não sei. Elas também são aquelas calças, mas vão todo mundo. O pano delas são ótimos. Oi, tudo bem? Porém, a do short que eu tenho, eu acho que o pano é melhorzinho, sabe? Mas, eu gostei do pano delas. Vamos ver se não vai ficar transparente. Gente, que perfeitas. Oi? Oi? Ela fica aqui. É você? Com licença, posso gravar meu vídeo? Sempre que comece, sempre que ir. Eu vou experimentar para vocês verem. Ai! Ai! Vou experimentar para vocês verem. Mas, eu gostei muito do pano delas. E, também, ela levanta bum bum, igual o meu short. E, vou experimentar e colocar para vocês. E, colocar referência também. Eu vi no Instagram, nossa, e eu amei essas calças. Amei. O que eu estava mais ansiosa para chegar foi elas. Ai, cadê? Deixa eu ver. Também vi isso no Instagram. Minha amiga, na verdade. Minha amiga, assim, olha. Minha que mora aqui. Pausa para a S&R de comida, por favor. Eu vi no Instagram da menina aqui. Ela morava aqui na minha cidade. E, aí, eu vi ela postando sobre esse descascador. Ai! E, ela disse que amou. Então, eu vou testar também. No TikTok e no... Olha o outro. No TikTok. Você? Acabou que eu vou te mostrar. Ai, eu vou mostrar no TikTok e no Instagram também. Como é que funciona. Ele vai se caçando lá e eu vou mostrar. Vai me sensar. Coisa. Comprei também esse kit de brincos aqui. Mas, eu ganho desse eu vou mostrar. Comprei esse brinco aqui, ó. Esse kit de brincos. São vários brincos menores. Eu tenho três furos, então. Foi super baratinho. Amei. Na verdade... Abri, né? Parece que são bonitos. Olha que coisa mais linda. Ó. Tem vários, 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 vários. Dá pra usar várias, várias... De várias combinações. Olha que fofo. Foi super baratinho. E alguém que tá de olho aqui já querendo usar, né? E isso que eu comprei de presente com meu namorado e meu pai. Eu achei muito a cara deles, né? Que é um chaveiro. Um chaveirinho de... Olha que coisinha mais bonitinha. Um cerveja. Eu podia ter comprado. É porque eu não bebo, sabe? E... Aí eu comprei pra eles. Que eles são dois... Dois que gostam de beber, né? É. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo. Agora eu vou usar as calças, as três calças e o top. E o top eu acho que não vai ficar legal porque não tem burro nos meus peitos. Você sabe, né? Depois de subir na mãe, é aquela belezura. Mas vamos... Eu acho que dá pra ver. É, gente. Assim. Pra mim fazer as aulas de dança não dá pra fazer com esse top. Porque meus peitos vão ficar pulando. Mas olha que coisa mais linda esse top, gente. Perfeito demais. Amei, 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 amei. Só faltou ter o bojo, né? Olha a calça. A calça veio do tamanho certo. Veio do tamanho... Eu peguei L, né? G. Ficou perfeita. Amei essa azul. Olha essa que linda também. Só que eu confesso que eu gostei mais da azul. Mas ela também é linda, ó. Veste super bem. Amei. Ela é um pouco... Tá um pouco folgada, mas... Deixa eu pegar esse M. Eu acho que ia ficar muito apertada. Porque meus shorts são todos M's. Olha o boné. Esqueci de mostrar. Que gracinha. Meus shorts são todos M's. E quando eu vou usar... Tá muito colado. Muito colado. Então... Foi ótimo esse tamanho. Ai, eu não canso de ver as costas desse top. Perfeita. Olha essa rosa também. Que perfeição. Ai, que bonitinha. Gente, eu tô encantada. Todas. Todas, de verdade. Todas são lindas. Todas, todas. Olha como deixa bem pinado. Todas são perfeitas. Eu... Amei. Indico vocês comprarem sim. Vou deixar o link de todas elas pra vocês venderem. Veste super bem. Super confortável. Amei. De verdade, gente. Nossa, tem o top que eu pensei que não ia segurar. Tá segurando pra caramba. Nossa, véi. De verdade. Linda, 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 linda. Super compensa eu comprar pelo preço que foi. São três calças, né? Então, compensa muito. Muito mesmo. Então... Foi isso. Amei as peças. Vocês viram no vídeo que elas vestem super bem o top. Que eu achei que não ficaria bom. Ficou ótimo. Só porém, assim, não dá pra ver o dia que tiver aula de dança, né? Porque eu pulo demais, então eu fico com medo de cair as coisas. Mas pra malhar, é super tranquilo. E assim, deixa eu falar pra vocês as minhas considerações sobre as compras, assim, na Shein. Sobre a Shein. Eu não sei se a gente fala, tá? Porque é Shein, Shein, não sei. Mas assim, eu gostei muito. Eu não fui taxada. É a segunda compra que eu faço. Não fui taxada nenhuma das duas. E dessa vez... Ah, outra vez foi rápido. Dessa vez também. Foi mais ou menos, deixa eu ver... Foram exatamente 12 dias pra chegar aqui. E eu moro no interior. Então, eu achei que, pra mim, foi rápido demais. Porque eu achei que demoraria... Tem gente que fala que demora muito, não sei o que. E pra mim, eu acho que não demorou. E eu compraria de novo. Se eu tivesse... Eu compraria de novo. Então, é... É isso. Eu recomendo vocês comprarem muito. Gostei. Usei o cupom de desconto de uma blogueira. E saiu com 15% de desconto. Se vocês quiserem o cupom, pode pedir aí nos comentários que eu coloco o cupom que foi. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de inscrever no meu canal. Deixar aquele joinha. E compartilhar o vídeo com as amigas. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.